Fala galera ligada no China Games, tudo beleza? Rodrigo Giraldelli aqui para mais um vídeo de importação mesmo com dólar a 5 reais. Eu estou fazendo uma série de vídeos, esse é o quinto vídeo, com produtos, exemplos de produtos reais que você pode importar da China para o Brasil, pagando todos os impostos para vender na internet ou no seu comércio físico, atacado no varejo, mesmo com dólar a 5 reais por 3 vezes mais o valor que você pagou. Isso mesmo, importa da China, paga os impostos, multiplica o valor por 3, mesmo com dólar a 5 reais, ainda assim ser um preço competitivo na internet, onde o mercado é mais porrada. Se você não acredita no que eu estou falando, veja esse vídeo e depois volta lá para ver os outros 4 vídeos. No YouTube eu tenho uma playlist específica disso aí, que você pode verificar cada um dos vídeos e encontrar um produto que mais lhe agrada. E se você quiser ver uma aula completa sobre esse assunto, basta acessar chinagate.com.br barra dólar 5, numeral 5, dólar 5. Ou clica no card aqui que você pode se inscrever para essa aula, talvez o link esteja aqui na descrição também, chinagate.com.br barra dólar 5, para você que está ouvindo aí no podcast do Chinagate, o Chinacast, você pode ver essa aula que eu gravei para você e ela tem lá um chat ao vivo que você pode entrar e interagir com a gente, tirar suas dúvidas. E eu falo mais sobre esse assunto aí durante uma hora, uma hora e quinze. Se ainda estiver no ar no momento que você estiver assistindo esse vídeo, se tiver uma data para você agendar, você pode clicar aqui e verificar e participar junto com a gente. Bem, no vídeo de hoje eu quero falar sobre kit de ferramentas. Eu fui no Mercado Livre, se você não sabe, existe um site dentro do Mercado Livre, um espaço onde ele mostra para você os produtos que estão mais pesquisados nesse momento. Basta você digitar tendencias.mercadolivre.com.br tendencias.mercadolivre.com.br Você vai verificar quais são os produtos que estão sendo mais pesquisados. Eu sempre dou uma olhadinha ali para ver o que está mais vendendo no Mercado Livre, que é uma espécie de termômetro aí do mercado digital, não é? E ali eu escolhi um kit, obviamente eu olho o que tem lá, vejo o que tem na China e faço a conta para ver se dá para encaixar e trazer aqui para vocês. E hoje eu vi kit de ferramentas. Hoje lá no Mercado Livre tem uma das buscas mais feitas, não só hoje, mas nos últimos dias que eu pesquisei aí, no momento da publicação desse vídeo, kit de ferramentas. Eu entrei ali e me surpreendi. Existem produtos ali com 2.200 vendas, 780 vendas, 1.400 vendas. Depois você pode digitar lá no Mercado Livre, kit de ferramentas, que você vai verificar milhares e milhares desses kits. Kits de ferramenta doméstica, com alicate, com chave de fenda, chave Philips. É coisinhas para consertos domésticos, aparentemente isso é um mercado que está bem alta nesse momento. E esses produtos tem muito na China. Eu fui lá no Alibaba e digitei tool kit, tool kit. E daí apareceram várias outras opções. Legal. Não exatamente as que tem lá no Mercado Livre, mas algumas muito parecidas com aquelas maletinhas de plástico para fechar. Mas a conta que eu quero dizer para você aqui, para ver se dá certo essa importação ou não, que não é todo produto que dá, né? Por exemplo, lá no Mercado Livre tem muita roupa, calça leg, cropped, coisas para mulherada. E isso não é tão bom de importar da China, então não estou trazendo aqui para você. Isso é bom de comprar no Brasil e revender, ou fabricar no Brasil. Dá para importar da China também? Dá. Mas, nesse caso, estamos falando do kit de ferramenta, tá? Roupa é um pouquinho mais complicada, precisa de mais grana para entrar. Kit de ferramenta é um negócio que dá para entrar com pouca grana. Bem, o que você tem que fazer? Eu estou dizendo aqui que dá para importar e ganhar dinheiro com 1 dólar a 5 reais, né? Eu fui lá no Mercado Livre e eu vi que tem esses kits mais vendidos, são kits bem bonitos que eu vi pela foto, e estão à venda a partir de 114 reais até 349 reais. Mas esses mais vendidos, se não me falha a memória agora, era 114, tinha um de 149, um de 189 e alguns outros acima de 200 reais. Mas eu estou pesquisando e eu prefiro trabalhar com produtos que dá para vender por menos de 200 reais, porque é mais fácil de vender na internet, na minha opinião, você pode fazer uma compra mais emocional, o cara clica ali e compra já na hora, tá? Bem, então qual conta você vai fazer? Se o produto está 129 reais, vamos trabalhar com um produto um pouquinho mais baixo para entrar competitivo no Mercado Livre, tá? Vamos pensar num produto a 120 reais. Se você precisar de um produto de 120 reais, primeira coisa, divide esse valor por três. O teu custo, para você vender por 120 reais, o custo que você tem que pagar no final, nesse produto, nesse kit de ferramenta, tem que ser um terço, porque daí você deixa mais um terço para as despesas e mais um terço para o seu lucro. Mais ou menos essa conta que a gente está fazendo aqui. Bem, 120 reais você pode pagar no máximo 40 reais, tá? 40 reais é o que você vai poder pagar. Eu falei aqui no vídeo dólar a 5 reais, né? Então já divide 40 reais por 5, tá? Vai dar 8 dólares. Então você sabe que o máximo que você pode pagar nesse produto é 8 dólares. Mas veja, 8 dólares colocado na tua empresa aqui no Brasil. Lá na China você não pode pagar 8 dólares, porque tem imposto, frete, seguro. Lá na China você coloca quanto? Metade. Na verdade você não vai gastar o dobro para trazer da China para cá. Mas eu estou fazendo a conta de cabeça aqui para ter uma margem de lucro a mais aí para você, tá? Então, 8 dólares, considera que você pode pagar no máximo 4 dólares nesse produto lá na China. Aí você vai no Alibaba, digita lá toolkit e ele vai abrir para você uma janela. O range de preço, de quanto a quanto? Coloca ali de 1 a 4 dólares, certo? E aí ele vai te trazer na tela todos os produtos que é no máximo a 4 dólares. Outra dica. Não pega produto, se está ali, ó, custa 4 dólares, mas o pedido mínimo é 100 peças, não fale com esse fornecedor. Fale com aqueles que o pedido mínimo é mil peças, por exemplo. Porque daí você tem condição de comprar um produto pelo preço até melhor, tá? Porque se ele vende a 100 peças, 4 dólares, você ou negocia com ele, dizendo que você quer comprar mil peças para ele baixar esse preço de 4 dólares aí, ou se ele já vende 4 dólares, mas o pedido mínimo é mil peças, dá uma olhada na foto que provavelmente esse produto é melhor, ele tem uma qualidade melhor. E aí você entra para negociar com o fornecedor e tudo mais e depois cuida da importação dele. E essa regra se aplica a quase tudo. Vamos supor que você queira vender esse mesmo kit de ferramentas a 99 reais. 100 reais, vamos fazer a mesma conta. 100 reais, divide por 3, vai te dar quanto? 33 reais no máximo. 33 reais dividido por 5, vai te dar algo como 6 dólares mais ou menos. 6 ponto alguma coisa. Vamos colocar 6 dólares, tá? Então 6 dólares, divide por 2, que é o custo que você vai trazer de lá para cá, que não vai chegar a dobrar, mas estou dizendo aqui para ficar a conta fácil, que vai dobrar. Então você tem que pagar no máximo 3 dólares, tá? Então para vender a 99 reais no mercado livre, ser bem competitivo, você tem que achar um bom produto por 3 dólares. Ah, é fácil achar um bom produto por 3 dólares? Bom, aí é com você. Você vai lá, você vai pesquisar e tudo mais. O produto que você achar, a gente pode te ajudar a importar. E como que a gente ajuda a importar? Com cursos e consultorias. Mas depois eu falo disso. Se você se interessou até aqui, é porque você quer saber mais. E se você quiser saber mais, a melhor coisa a fazer é clicar aqui no card e assistir a aula completa que eu tenho para você de uma hora sobre importação lucrativa com dólar a 5 reais. Onde eu vou te dar outros 4 exemplos de como isso pode funcionar em qualquer mercado, mesmo com pouco capital. Você é meu convidado. Vai aí. Está por tempo limitado. Se a palestra ainda estiver no ar, você vai poder assistir. Agenda o seu horário. Assiste. Tira a sua dúvida aí. Vamos junto, beleza? Então é isso. Um forte abraço. Se você gostou desse vídeo, compartilhe. Pode deixar o seu contato aqui embaixo. O seu contato não. O seu comentário. Eu respondo todos no tempo que eu tenho. Mas o melhor mesmo é você acessar aqui e comentar comigo lá dentro. Eu ou alguém da minha equipe vai responder para você os seus comentários. Tá bom? Compartilhe aí. Deixa um like. Se você está no YouTube e quer ver mais vídeos, pode se inscrever. Se está no Facebook, clica ali em cima no curtir. Ver primeiro. Que daí você vai vendo mais notícias como essa. Também estamos no Instagram, Chinagate Brasil. E todos os áudios dos nossos vídeos e mais alguns conteúdos gratuitos e exclusivos são liberados no Chinacast, que é o podcast do Chinagate. Muito legal. Se você quiser escutar na academia, no carro, enquanto viável, eu estarei lá para conversar com você nessa mídia também. A gente está aqui divulgando em tudo quanto é mídia para produzir um Brasil mais empreendedor, um Brasil que gera empregos, um Brasil que gera renda, um Brasil que gera riqueza para você, para a sua família, para vocês conquistarem os seus sonhos, para os seus funcionários e tudo mais. E para os seus clientes também, trazendo produtos de qualidade legal e também com preço muito acessível para eles. É isso. Um forte abraço. Eu sou o Rodrigo Girardelli e a gente se vê nos próximos conteúdos. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho